A aula já está lá, viu, gente? Já está gravada lá. Vamos aqui, eu vou abrir o chat que eu gosto de ficar escrevendo igual na minha luzinha, né? Galera, tá bom. Vou tirar o fone aqui. Vamos lá. Seguinte, galera. O Hume, então, nós temos as fontes das informações. Primeiro passo, que é o original, né? São as impressões. Me falam melhor sobre as coisas, mas Luizão, muito bem. A ideia também é importante. A impressão é mais, mas ela é muito importante, pô. Tá? Ok. Galera, é comum aparecer, tá escrito aí na postila, mas no livro do Hume, que estamos discutindo aqui, sobre o trabalho da natureza, né? Ele fala muito, quando você vai entender impressões e ideias, ele fala muito de noção. noção, noção é a mesma coisa que ideia, tá? Ah, isso eu já sei, não precisa nem escrever, mas eu já escrevo. Noção é igual ideia, tá bom. E o Hume fala que a informação das coisas, quando você capta e guarda na mente, não se esqueça que você as captou, de uma maneira simples, sabe? Um no seu quadrado, cada um na sua vez. Como assim, não se esqueça que você não pode bagunçar na sua mente. Por isso, Luiz, a ideia é legal, você guardar a informação aqui, mas cuidado pra você não cair na armadilha daqui. Não transformar essa ideia que você captou, simples. Simples eu digo através do sentido, né? Uma única vez que você captou, não vai bagunçá-la para transformar em uma noção ou ideia, noção ou ideia complexa. Lembre-se, o Hume fala que filosofia é uma coisa simples. Simples. não caia na armadilha que a filosofia é algo difícil, igual aqueles caras sem amigo, bobo, velho, que ficava teorizando nos quartos lá. Esquece isso aí. Filosofia é algo simples, a vida é simples. Não quer dizer que a vida é fácil, tá? Mas a vida é simples para você compreender, vivenciá-la, presenciá-la à sua volta. Ok? Então, de novo, não transforme as informações que você captou pelas impressões. Deixe-a simples. Não transforme-a em complexa. Então, ele é inimigo de tudo que é complexo. Porque bagunça a filosofia e o mundo. Inclusive, as noções complexas. Vocês vão ver aí na apostila, por exemplo, que eu escrevi isso, que cai muito em pergunta, que ele fala de noção complexa é o maior inimigo. Porque somente vai bagunçar as coisas. Quer ver um outro exemplo? Ele chegava assim para a pessoa. Você acredita em Deus, né? Ah, acredito. Quando você morrer, para onde você vai? Ah, Rilu, eu acho que se eu te dar uma vida boa, eu vou para o céu. Aí o Rilu, o Rilu era zoe para caralho. Ah, você vai para o céu, né? Pô, como é que é esse céu aí? Você pode contar para mim? Aí a pessoa fala, o céu, eu acho que ele é assim, vai vendo. O céu, já começa com o acho, né? Eu não vi, né? Então, já acabou a conversa com o Rilu, mas ele dá corda, né? Ele quer pegar no contrapé para te arrebentar. Então, o céu, ele é lindo, tá? Ele tem ruas de ouro, casas decoradas com pedras preciosas, portão de ouro e pérolas, uma caixinha, as caixinhas de correspondência são todas cheias de cristais, brilhantes. Eu falei assim, não é o céu, né, velho? Entrou na vivara, né? O cara não está no céu, né, velho? Aí está bom. Então, mas eu não estou zoando, viu, galera? A galera descreveu o céu assim, né? Coas de ouro, pedras preciosas, portões de pérolas. Está no livro dele, tá? Aí falava o seguinte, exércitos de anjos, para lá e para cá. Aí eu rio, tá, velho? Ideia, noção complexa. Você pegou um monte de impressão, que você capta, tudo que você capta é simples, por um único caminho. Você joga na mente com uma ideia simples, aí sua mente começa a misturar uma ideia simples com outras ideias simples, que vira essa bebebego aí, essa ideia complexa. Como assim, Pico? Olha como vai fazer sentido a minha teoria. Você teve a impressão das coisas, guardou-as de uma maneira simples, ideia simples, que isso é legal, informação. Só que aí você começou a misturar um monte de ideias simples e virou um monte de ideias simples com um monte de ideias simples e virou um monte de ideia complexa. E ele não quer nada complexo. Como assim, Pico? Galera, aí ele fala para esse indivíduo, ah, você acredita que o céu é assim? É que ele fala assim para o indivíduo, você está confundindo um monte de coisa que você viu na sua mente, ó, confundindo na mente, inventando isso. Céu não existe. Ah, é claro que existe. Não existe. Primeiro que você está confundindo a palavra céu. O que é céu? Você já viu o céu? Ó, estou olhando. Está no meu quarto, mas estou fundindo. Então, está. Céu, estrelinha, está de dia. Tem estrelinha também, mas não sei, né? Qual é a luz, né? Mas tem lá a estrelinha, tem o sol, tem a lua. Isso é céu. Aí, você já viu o céu? Viu? Impressão. Olha os caminhos, galera. Viu? Impressão. Posso definir muito bem o que é o céu. O original. Estou vendo. Aí, você guarda a informação de céu na cabeça. Aí, você vê ouro, você vê uma rua, você vê pérolas, você vê joias, pedras preciosas, brilhantes, né? Você vê uma casa, você vê um telhado. Está vendo? Tudo você vê. Eu estou usando só a visão, gente, mas pode ser qualquer um do sentido. Aí, você vê isso, vai guardando essa informação simples, que existe. Pô, existe, pedra preciosa, existe, brilhante. existe, né? Rua existe, casa existe, telhado existe. Eu falei exército de anjo, né? Pessoas em quartéis, Soldados existem, roupas brancas existem, olhos azuis existem, fingindo que o anjo é branquinho. Cabelo encaracolado existe, loirinho existe, asas existem, mas não tudo junto. Imagina assim, o rio não seria um baita de um funkeiro. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Não vem misturar, não, vem. Tá vendo? Você, sua mente, pegou um monte de informação que você viu ouro, impressão, aí guardou, não são cinco, todos. Aí vai tudo, Era preciosa, casa, exército, anjo do alé, homem, asa, e você vai e bagunça. Nunca se esqueça, para rio, complexo, difícil, não tem. Então, larga a mão disso. Então, não existe. Somente que bagunça. Viva! É mais uma prova, isso é a visão dele, né, gente? É mais uma prova que o empirismo é a única fonte de conhecimento, a única fonte confiável. Ele tá quebrando o Descartes. Ah, aqui, o Descartes é bosta. Não, ele acha que está quebrando o Descartes. Mas, o Vigilar adora de novo a comparação. Mas, galera, para mim, os dois são muito foda. A teoria dos dois é sensacional. Os dois são importantes. Você vai ver o Cante. Tá? Então, beleza. Ficou claro isso? Quer ver um exemplo? E aí, depois eu abro para perguntas. um exemplo. A gente tá quietinha. E aí, Gabriel, beleza, velho? E aí, professor, beleza? Beleza, meu querido. Gabriel, você entendeu o que eu expliquei, né? Sim, sim, eu peguei o fio da meada, mas deu para entender. É que você chegou depois, mas você entendeu, de boa. Sim, sim. Ele é empirista, né? Isso, e é o caminho para absorver o mundo, a impressão, que é o contato, guarda na mente. Mas tem que ser cada um na sua gaveta, cada um no seu quadrado. O que é cada coisa, é cada coisa. Não mistura. Por exemplo, o anjo, é uma mistura de homem, com roupa branca, com asa, com olhinho azul, entendeu? Sim, sim, entendi. Então, bom, você entendeu. Gabriel, eu vou fazer, o Rio me fez essa pergunta, não exatamente com esse exemplo, mas ele quis dizer a mesma coisa. Gabriel, você sabe o que é lápis lazuli? O que? Repete, por favor. Lápis lazuli, você sabe o que é? Nossa, eu já ouvi isso em alguma vez na vida. Ótimo, legal. Você não sabe, não tem problema, você não sabe o que é lápis lazuli. Lápis lazuli, não, não tem problema. Acho que se eu fosse falar, ele ia estar meio equivocado, sabe? Só que, não tem problema. Então, fala assim, não sei, fala, não sei, Kiko. Não sei, não sei. Beleza. Imagina uma rua de lápis lazuli. Aí você fala assim, eu fico imaginando um tipo de um azulejo, sabe? Aí, tá vendo? Aí você fala assim, Kiko, vai a merda, você perguntou se você é o bagulho, ele fala que é. Imagina uma rua de bagulho, eu não sei. O Rio me fez a mesma pergunta, ele falou para o indivíduo, imagina uma, você já viu ouro? Naquela época era possível o indivíduo nunca ter visto ouro. Não, eu nunca vi. Imagina uma rua de ouro. O ouro você já viu, é por isso que eu troquei. Aí o indivíduo, eu não consigo. É onde o Rio me quer chegar. Tá vendo, meu querido Gabriel, você nunca viu lápis lazuli. Então, você não sabe o que é uma rua de lápis lazuli. Então, para tudo, você tem que ver. Tá vendo como a sua mente bagunça? Aí você vai falar, ah, Gabriel Azul, e o céu tem rua de lápis lazuli. Para não deixar sem explicação, lápis lazuli é uma pedra azulada, é um minério, Nossa, ele é lindíssimo, é uma pedra preciosa. Ah, então faz sentido. Você já viu, os sarcófagos, eles eram ornados principalmente com ouro, lápis lazuli, que é aquele azul escuro, mas não é um azul escuro, eu vou ser meio burro para definir. Como é que eu vou definir isso aí? É um azul muito forte, né? Ele é muito carregado, ele não é clarinho. Azul marinho? É, não é marinho. Ele é bem carregado, ao mesmo tempo que ele é carregado, ele consegue brilhar. Depois joga lá no, abre uma janela aí no Google, joga lápis. Fosco? Seria meio fosco? Não, foi o contrário. Ó, lápis, depois joga lá, lazuli. É assim que se escreve, tá? Mas enfim, os faraós adoravam. No jeito antigo era muito comum, naquela região, na África, tem muito desse minério. Mas ele é caro, ele é bem caro, né? Para mim, é a pedra preciosa mais linda que existe, né? Bem, é uma das... Nem de quando, onde foi a primeira vez que eu ouvi isso, nem te conto, ué? Agora você pode contar. Foi na época do Minecraft ainda, aquele joguinho, sabe? Ah, sei. É que eu nunca joguei, mas eu tô ligado para o jogo. Tá. Então, olha aí, mas você entendeu. Então, como é que você vai saber que é uma rua de lápis ladrudo? Você tem que ver. Então, vai para você e para todo mundo aí, galera. Então, você tem que ter a impressão primeiro, senão você não vai saber. E aí, tá vendo como a sua cabeça bagunça? A fonte original, a impressão. A Isabela falou, essa é a questão da limpeza? É, você só pode, Isabela, você só pode aprender o que você capta. Então, para de teorizar. Essa é a limpeza. Joga os pensamentos difíceis, dos filósofos, o Vase, lá do Dicarte, o Mundo das Ideias, Doutrina da Iluminação Divina, do Santo Agostinho, Autocestionamento, do Sócrates. Larga mão disso aí, é só o que o mundo lhe apresenta. O Murilo, para os empiristas, em geral, o complexo não existe. Ou só para o Hume? Basicamente, para todos. É que o Hume dá, digamos, nome aos bois, tá, Murilão? Mas é isso, não bagunce com a mente. Boa pergunta, Murilo. Mas todos são assim. É que, ele fala o passo a passo, tá? Mas os empiristas são nessa toada aí, tá? O Aristóteles, por exemplo, ele é também empirista, né? Ele acha que tem que unir com a razão também, mas o filme acha que a razão é importante para ordenar. Mas olha, eu dei isso em aula para o Aristóteles. Frase dele, abre aspas, não há nada na consciência que não tenha sido experimentado pelo sentido. Ele até usou o Platão, o Platão falando do cavalo, né? Do mundo ideal. Por isso que você vê que minha apostila é cavalo, o Platão falando. Ele até fala do cavalo. Você sabe como é o cavalo? Sei. Como é que você sabe? Porque eu já vi. Então, né? Não é mundo das ideias, nasci o conhecimento, alguém. Isso ele questiona no Platão. Tá? Respondi a Isabela, o Murilo, tá tudo certo, mais alguma pergunta, Gabriel, de boa, galera? Sim, sim. É que nos artibulares às vezes vão comparar mais o empirismo com o racionalismo, né? É. E aí, se você souber o Hume, você sabe a fundo, né? Então, você já... Então, quando eu dou aula de empirismo, em vez de falar só pela experiência, citar um pouquinho de cada filósofo, eu pego o principal que ele já mata todos, né? E ele é muito sensacional. Ele é mais explorado, né? O próprio Locke, que ele é empirista, embora a gente vá pro lado da tábua rasa dele lá, mas ele também é empirista, né? quando falar do Locke, falar mais do contrato dele, né? Propriedade privada, proteção, veremos isso. Certo, galera? De boa? Posso continuar? Pode sim. Beleza. Olha as minhas coças. É foda, né? Vamos fazer um parâmetro aqui. Mano, a gente fica em casa, né? Cama, sofá, sofá, cama, cama, sofá e vem gravar na aula aqui. Nossa, eu preciso me movimentar, cara. Mas não pode sair. Fico, mas sai e faz uma corridinha. Eu não vou correr com aquela máscara do Sub-Zero, velho. Não, tá em casa mesmo. Eu tô querendo, galera. Putz, me fodeu, cara. Eu vou ter que parar de nada, de jiu-jitsu, cara. Tem muito contato, né, cara? Até liberar ou ter um bom remédio que nos proteja, né? Ou a vacina. Vai demorar, né? Mas eu não vou treinar de nada. Tô pensando em nadar, voltar a nadar na minha vida inteira. Nadar é bom, né? É bom, né? O cloro tá lá, mata o bicho, né, velho? Ai, mas piscina contamina. Boa sorte pra voltar a nadar. Cada um, né? Nadando. É massa, né? Você fica cheio de cloro, né? Mas enfim, vai aí, Paula. Galera, entendeu essa noção complexa que não existe? Tanto é que falavam pra ele, Ai, Hilme, o que nós somos? Fico viajando um pouco como o Hilme explicaria. Ah, Laura, vamos lá. Fico viajando um pouco como o Hilme explicaria teoria da caverna. Olha, Laura, o Hilme não chega a comentar o mito da caverna, mas conhecendo ou deixa a parte conhecendo o Hilme ó, minha querida Laura, ele vai falar que o fundo da caverna o que nós vemos ali é a verdade. E não tem mais nada além dali. Enquanto o Platão chama aquilo de cópia, de sombra, o Hilme vai falar que a própria sombra é a verdade da coisa. É simples. Não existe nada além daqui, só esse mundo aqui. então pra ele ou o fundo da caverna se você quiser inverter só existe o lado de fora da caverna, não tem esse fato de bem. O mundo verdadeiro é lá fora, mas é o que a gente já vivencia. Beleza, Laura? Eles iam em treta, então. Opa! Imagina ele zoando. Eu já falei até uma zoeira aqui dele com o de cápio, né? Dado o sonho. Bem, galera, nossa, pronto, vamos lá. Meus queridos, voltando. Se você for pensar, e ele fala disso, e aí, Kiko, o que eu sou para o Hilme? Como assim você é o quê? A gente é complexo, né? O que eu sou? Eu não sei me definir. Eu sou alegre, eu sou triste, às vezes melancólico, às vezes eufólico. E aí, Kiko? O Hilme já começaria falando assim para você. Ele antecipa o Freud, né? Ele já daria uma aula para o Freud. Você, porque essa definição do ser humano, psicológico, entrou em questão para o Hilme também. Ele falaria assim, você, você, o que você está me falando isso é uma noção complexa. Opa, Kiko, você falou que noção complexa não existe. Então, eu não existo? Sim, não. Ah, agora você bugou. Galera, o Hilme quer dizer que essa noção do eu, ai, o que você é, me defina, isso não existe. O que você é, é o que você é, cada momento você é algo. Você está em constante evolução. cada hora você é uma coisa. Você nunca é uma coisa só e para sempre vai ser. Vou precisar da sua, mente aí para filosofar. Ele quer dizer, gente, que a gente não tem um núcleo imutável. se eu chegar assim, a Luísa é tão boazinha. A Luísa, eu sei que ela é boazinha, mas eu vou generalizar a Luísa, vou deixar ela no núcleo rígido? Não. Às vezes, a Luísa está a pé da vida, às vezes, ela está feliz pra caramba, às vezes, ela está triste, às vezes, ela está ansiosa, às vezes, está meio alcoólica, às vezes, ela está eufólica. Cada hora ela é uma coisa. Não vem querer misturar as coisas da Luísa. Não vem querer misturar o Murilo. Não vem querer misturar o Kiko. Cada hora a gente é um. Ou seja, ele está falando que cada hora a gente é uma coisa. Lembra da simplicidade. Cada hora, gente, a gente é uma coisa simples. Não vem misturar as coisas. Então, Kiko, a gente não tem definição. Sim, não. De uma maneira geral, não. Mas, momentânea, cada hora a gente é uma coisa. Momentaneamente, sim. Sim. Por isso, que agora acho que você está entendendo, ele não usa esse exemplo, mas eu, Kiko, vou usar. Mas é a mesma coisa, gente. Eu não sei definir uma pessoa. Porque a gente é várias coisas ao longo da vida, né? Cada dia, cada minuto, a gente é uma coisa. Está com algum sentimento, com algum pensamento. Então, eu não posso me deixar no núcleo rígido. É o que ele fala. Ele não fala isso, mas ele quer dizer isso. É que ele não vive essa modernidade. Qual? É como se a nossa vida fosse um filme. Já foi no cinema? Aquele rolão de filme. Aí você pega a fita do filme e cada um tem um quadradinho. É isso que a gente é. Cada quadradinho. Pensa no quadradinho. Não são simples. Não são simples. Não são simples. Não são simples. Se você pegar o rolá, Kiko, é isso o filme da sua vida. Não, velho. Eu não vou me definir por um filme complexo demais, cara. Cada hora eu fui uma coisa. Cada hora eu fui de um jeito. Cada hora eu evoluo. Ele não tem o filme, porque ele é do século XVIII. Mas se ele tivesse o filme do cinema lá, dos quadradinhos lá, o rolo do filme, perfeito para ele definir isso. Seria exatamente isso. Cada quadrado é uma noção simples. O filme não existe. A noção complexa. O que existe é cada momento. É único. Exatamente por causa disso, galera. Ele não acredita em aula. Porque, por exemplo, quem tem alguma determinada na religião, fala, ah, eu tenho que salvar a minha alma, porque minha alma está cheia de pecado. Ah, não, eu vou para o paraíso, porque minha alma está muito abençoada. Só para lá. Cada hora você é uma coisa. Uma hora você foi filho da mãe, outra hora você foi muito caridoso, sei lá. Então ele não acredita nessa minha alma. Porque a alma, você consegue entender quando eu falo núcleo rígido? Vamos falar do cristão. Ah, eu tenho a minha alma, não sei se está no cérebro, no cérebro, está em algum lugar. Então eu tenho que salvar a minha alma, porque, tá, tranquilo, eu sou a alma, porque eu vou acumular pecados e glórias. Não, velho. Cada hora você é uma coisa. Você é um armazém que está guardando coisa. Está no passado. Já era. Então, ele não acredita em alma por causa disso, porque não é algo estático. É nisso que ele se assemelha muito ao Buda. Nesse aspecto, ele e Buda é igualzinho. O Buda falou a mesma coisa 2.500 anos atrás, cara. 2.500 anos antes, né? Falou o quê? Que a gente está em constante evolução, né? Mas para Buda, aí ele vai divergir do do ríume, né? A gente está em constante evolução, até atingir a evolução máxima, o mirvano, e por aí vai. Não, o ríume não fala desse negócio do mirvano. A gente fala que a gente não tem alma e cada hora é uma coisa. Não está em evolução. Não está em melhoramento do ser. Cada hora a gente é uma coisa. Por isso que não dá para definir o eu. Dá para definir aquele momento. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim, senhor. O senhor pensou no Buda e eu no Raul. Raul? Como assim? Raul Seixas? Isso aí. Que parte? Quando o senhor está explicando que o negócio está uma coisa da mudança, sabe? Aí o senhor falou que isso ele está, o Buda falou há muito mais tempo antes dele. Aí isso me vem na cabeça a metamorfose ambulante do Raul Seixas. Perfeito. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Mas assim, é que não que há discussão Hilme e Raul, mas consertando a sua comparação. Mas para o Raul tem escolha, né? Ou eu vou ser aquela... Eu prefiro ser, né? Mudando sempre do que a mesmice. Eu posso ser a mesmice ou mudar sempre. Qual é a diferença? Para o Hilme? Não. nunca é a mesmice. Você sempre está mudando. Você é sempre simples. A hora de análise é simples, 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 simples. Nunca mistura. Tá bom? Só isso. Beleza. Comparando só. Mas legal. Foi uma comparação legal. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Posso continuar, galera? Posso? Tá bom, vamos lá. Por mim, tudo bem. Bem, galera, ok. Então, vocês entenderam essa parte da noção. Chegamos à parte crucial do Hilme. Cai muito em vestibular. A teoria da causalidade. Causa e efeito das coisas. Estamos entrando do ceticismo reflexivo. O que seria isso, Kiko? Galera, vocês concordam comigo que... A causalidade, atribuir o porquê das coisas, nasce com o ser humano, né? A criancinha, quando ela começa a falar, ela vai... Por quê? Por quê? Né? Por quê? Por quê? Tá bom. Então, isso é do ser humano. O Hilme fala... Tudo bem que a gente pode sempre querer... Chegou ao aviso que tem mais 10 minutos, mas dá pra terminar. O Hilme fala que... Tudo bem, a gente sempre vai querer estabelecer o porquê das coisas, né? O causa e efeito. Mas ele fala assim, mas não se prenda a isso. Porque causa e efeito não tá uma coisa aqui, ó. Partindo daqui. Por quê? Por quê? Por quê? Calma, a informação vem primeiro da onde? De fora. Então, se começar a vir daqui, é zoado. Vai ser complicado. Então, eu não entendi. Calma, né? Comecei direito. Ele fala que pra você entender o mundo, não tem que partir daqui, tem que partir de fora. Tá? Isso eu já entendi. Então, esse negócio da teoria da causalidade, atribuir o porquê das coisas, investigá-las, partindo daqui, esqueça. o rio de cá e de parte daqui. O rio de fora. Tá? Ele não acredita nesse negócio da causalidade. E ele vai explicar por quê. Como a informação vem de fora. Pra não te enganar aqui. Quer ver? Ele fala disso sobre as leis da natureza. E vamos dar um exemplo aqui. pode escrever aí. Como é que ele dá, Laura? Você tá vendo aqui a caneta, certo? Laura, se eu largar essa caneta, o que vai acontecer com ela? Escreva ali pra mim. Você não está vendo mais minha aula. Dole uma. Dole duas. Dole três. Ela não tá vendo minha aula, viu, galera? Vai me tomar bronca. Gabriel, escreva aí. A caneta aqui, se eu soltar, o que vai acontecer? Vai cair. Vamos ver. Gabriel, se eu soltar a caneta, o que vai acontecer? Escreva aí, velho. Vai? Cair? Vamos ver. É. Cair. Meu querido Gabriel, a última vez, eu juro. Se eu soltar a caneta, o que vai acontecer? A última vez, eu juro. Cairá. Certeza, velho. Escreve aí só meu nome. Certeza, mano? Certeza? Eu vou soltar. Mas é claro. Deixa eu ver. Gabriel, mas imagine... Essa minha mão, você não tá vendo, né? Imagina, ó. Vou soltar a caneta, Gabriel. Imagina que eu solto a caneta e... Essa minha mão não existe. A outra, a esquerda. E eu solto a caneta, ela fica três segundos no ar. Um, dois, três... E cai. Gabriel. Você se assustaria? Olha aí, magia. Onde o Rio me quer chegar com isso? Rio? Ah, o Rio. O Gabriel. Te elogiei, ó. Meu querido Gabriel, o Rio me fala que você se assustaria, sabe por quê? Você esqueceu do começo da minha aula. Você tem que ser como uma criança. Se eu faço essa brincadeira com uma criança de dois anos, ela vai baixar demais. Se a caneta fica no ar, por magia, três segundos e cai, a criança ia adorar. Sabe por que você se assusta? Porque você dorme para sempre o sono encantado do cotidiano. Você tá acostumado às coisas. Antes das coisas acontecerem, você já atribui o efeito delas. O negócio de causalidade, de causa e efeito, tudo bem, por causa da que eu solto a caneta, ela cai, tudo bem. Mas antes de eu soltar a caneta, você já tá buscando efeito dela. Você tá tirando conclusões precipitadas das coisas. Fico, mas eu sei que caneta cai quando a gente solta. O Rio me, vamos corrigirão. Vamos o que o Rio me falaria. Falou sobre isso. O Rio me falou, eu sei que cai. Mas eu fiz esse exemplo pra você nunca se esquecer e nunca, pra tirar nunca a conclusão precipitada das coisas, de tudo, por mais idiota que seja. Espere a coisa acontecer e depois fale. porque tudo que acontece, por mais que se repita, é o único. Nunca a mesma coisa. Eu posso trazer você aqui, Gabriel, no alto de uma montanha e a gente olhar lá embaixo, assim, um monte de cavalo branco correndo. Uma manada de cavalos correndo ali. Eu falei cavalos brancos. Eu falo assim, Gabriel, do alto daqui, Gabriel, será que um cavalo deles não é preto? Será? Você afirma com toda a certeza que todos são brancos? Você afirmaria isso? Gabriel, você pode passar a vida inteira procurando por um corvo branco. Você pode morrer sem encontrá-lo. Quer dizer que corvos brancos não existem? Meus queridos, é isso que o filme quer nos dizer. Nunca tirem conclusões precipitadas. Vejam as coisas acontecerem e depois falem. Por mais que repetitivo que seja. Porque cada coisa é única. A vida, ela é de uma maneira no seu ineditismo, na sua irrepetibilidade absurda, nunca é a mesma coisa. então se eu te perguntar, Gabriel, vai nascer o sol amanhã? Você é. Costuma. Vamos ver. Porque ele é único. Tudo é único. Galera, então a teoria é essa. Seja como uma criança, perceba o mundo tudo como a primeira vez. Não quero atribuir coisas a isso. Por isso que é ceticismo reflexivo. Porque esse negócio de não acreditar em nada, eu sei que a caneta vai cair, mas reflita sobre tentar abstrair, tire, reflita sobre não acreditar em nada, não atribuir coisas. Ele até mesmo fala, para entender essa filosofia dele, tem que refletir muito sobre não atribuir coisas a isso. Eu sei. Eu sei que vai cair. Tá bom, mas vamos ver. Então solta. Olha como cai e você fala melhor sobre isso. Você descreve melhor. Certo? E galera, para terminar a aula, é uma coisa muito simples, é ética. Ética e moral que ele fala. Moral são as ações dos seres humanos. Ética são as reflexões sobre as ações. O que é certo e o que é errado. Basicão de ética é isso. E aí, galera, ele fala que a... Ele fala que a ética não é questão da razão. Igual o Sócrates falava, o que você deve fazer é aquilo ou aquilo. Será? Consulta a sua consciência para ver se é errado. Ele falou que a ética é questão dos... É questão dos sentimentos. Ética é a questão dos sentimentos. O que vai falar a gente sobre a maneira correta de agir não é a razão. Ah, o que é certo e o que é errado. O que vai aguçar o nosso senso de responsabilidade são os sentimentos. ah, o que é que eu discordo? Não, você pode discordar. Mas ele dá a explicação por que ele acha que são os sentimentos. Ele fala o seguinte, numa enchente, choveu pra caramba deslizamento, um monte de gente morre. Olha pensando como a razão. A razão é fria. Ah, a galera morreu, né? A galera morreu, mas é porque estava morando em situação precária. No final, o Kiko foi até bom porque eu morrido, né? Porque... e eu morrer logo menos, logo mais, porque estava exposto, né? Uma vida desumana. Nossa, que absurdo o que você falou. Não é absurdo? Sabe o que é absurdo? Não foi cruel o que eu falei? Porque a ética é questão de sentimento. O que nos leva a se comover, a ajudar essas pessoas, que elas não padeçam por isso, é questão de sentimento. Então, a nossa responsabilidade é aguçada pelos sentimentos e não pela razão. Certo? não é da época dele, acontece depois, mas o exemplo são os nazistas, galera. Por que eles foram condenados? Por serem irracionais ou cruéis? Por fazer tudo... Por serem cruéis, irracionais, os caras agarram inteligente pra caralho. O Van Brau desenvolveu o Danas o Foguete, né? Entendeu? Ficou claro isso, galera? Então, pra ele, a ética é questão de sentimento. O que nos motiva a ajudar são os sentimentos. Não, a razão. Certo? Galera, tá pra acabar o tempo. Quem tiver pergunta, manda no privado, tá? Eu não sei se vai dar pra responder aqui. Com certeza não, mas... Alguém quer tentar? Mas qualquer coisa me chama...